Fala galera, falo obscuro, estou de volta com mais um vídeo paranormal, um vídeo bem interessante pendendo mais para o lado paranormal dessa vez, o que as vezes eu trago uma balança bem balanceada vamos dizer assim, mas dessa vez não, dessa vez a galera está acreditando no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, então se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no botão aqui embaixo se inscrever, ative o sininho de notificações para estar recebendo toda semana vídeos novos e também deixa seu like nos nossos vídeos que vai ajudar demais aqui a melhorar o canal ainda mais e eu trazer muito mais vídeos para vocês, então vamos saber um pouquinho sobre esse vídeo aí que assombrou um hotel lá em Illinois, eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias Com oferecimento Nobrelar Colchões, sempre trazendo novidades para vocês aqui embaixo tem um link para você ir para o Facebook deles para estar vendo mais produtos em um preço arrasador assustador, dá uma conferida e é, nós vamos dizer, imagina só vocês em um hotel quando de repente você vê algo que você não estava esperando assustador, foi isso que aconteceu lá no hotel Eagle Nest em Quincy, em Illinois, nos Estados Unidos Pois esse fato aconteceu originalmente no dia 14 de maio e foi publicado pela Jennifer Major que aí ela acabou postando, mas até então não tinha viralizado ele foi viralizar depois, há pouca semana atrás, porque um site resolveu repostar esse vídeo como eu também vou fazer aqui hoje no canal para vocês e aí viralizou, viralizou e estourou e muita gente está repercutindo para o lado que sim, esse vídeo seria verdadeiro vamos dar uma olhada nesse vídeo aí no caso, para contar a história para vocês o funcionário, ele fala que ele estava trabalhando normalmente lá no hotel quando de repente, sabe quando você dá a impressão que vê um vulto no cantinho assim da sua visão? foi isso que ele teve, essa sensação e aí ele tentando ver se via alguém, alguém brincando com a situação e começou a escutar várias risadas, mais risadas infantis então ele a detuziu que fosse criança quando ele correu, andou em direção ao vulto ele viu que o elevador pelo menos estava fechado, não estava aberto, nem estava no andar e, bem importante, o elevador estava parado não estava subindo, andar, descendo e o elevador, ele é lento, não é tão rápido assim também não mas tudo isso é muito importante porque, como ele não viu ninguém, ele resolveu ir lá para as câmeras de segurança e foi lá que ele viu algo assustador que é o vídeo que vocês já estão vendo aí uma sombra, aparentemente, pelo tamanho de uma criança um vulto, indo e vindo então, ele ficou muito assustado até porque o vulto é bem transparente assim você vê que não é algo muito físico e não pegou o elevador porque o elevador, se tivesse aberto a porta naquele momento iria ter uma luz ali mas não aconteceu então, realmente, quando ele foi e falou que o elevador estava fechado e não estava nem subindo e nem descendo como se alguém tivesse entrado para fazer uma brincadeira e ido para outro andar isso não chegou a acontecer pelo menos é o que toda essa história está trazendo para vocês e aí, ele fala que também não é a primeira vez que ele vê isso ele já teve algumas outras ocasiões desse tipo de coisa paranormal as pessoas que viram esse vídeo o especialista que viram esse vídeo falou que é possível que seja verdade sim é uma câmera de segurança não é um efeito um vídeo que você recebe no teu Facebook original bem mais falso nesse caso, não não quer dizer que ele seja verdade que seja impossível mas, as primeiras respostas de pessoas que analisaram esse vídeo acham que isso aí pode ser verdade sim e além do mais quando a Jennifer postou isso aí e até mesmo o canal fez uma repostagem em cima disso porque é o assunto do canal muitas pessoas falaram que isso se bobear nem é criança não não é fantasma de criança não isso aí pode ser coisa ruim pessoa é um espírito do mal um demônio talvez disfarçado de criança para tentar atrair essa pessoa que é a pessoa que estava trabalhando no local para chegar mais perto e não se sabe o que fazer então você que assistiu esse vídeo você que está assistindo qual a sua opinião sobre isso? você acredita que isso aí seja uma aparição demoníaca ou coisas desse tipo? ou não? você ainda assim é mais cético ao ponto de falar que isso aí é uma armação? deixa aqui embaixo nos comentários que eu gostaria muito de ver o que vocês estão escrevendo a respeito disso então meus amigos eu vou ficando por aqui porque sim esse vídeo foi mais convincente que alguns outros que eu mostrei aqui no canal dá pra acreditar vamos ver se aparece alguém falando que foi feito isso aí e jogado na câmera de segurança não sei até o quão possível pode ser isso se existe uma empresa por trás disso ao ponto que você não pode editar esse vídeo ou não sei mas dá pra acreditar sim eu sempre tenho que pender pra um lado aqui eu vou pender pro lado que isso aí pode ser verdadeiro então deixa a sua opinião aqui que eu também quero saber e vou ficando por aqui um forte abraço aí pra todo mundo que acompanha o canal não esqueça o seu like o like ajuda muito o canal eu fico muito feliz em estar recebendo o like de vocês e até o próximo vídeo valeu fui! sabe aquela noite de sono que você tanto deseja? na Nobre Lar Colchões tem o que você precisa os melhores colchões das melhores marcas com preço arrasador venha conferir nossa página no Facebook e garantir a melhor oferta Nobre Lar Colchões atendendo Votuporanga e região Nobre Lar Colchões compromisso com a qualidade eação e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho